FRI-FRI-FRI-FRI E vai comer m e m Se inscreve no canal Caio Game YouTuber Se inscreve lá. Se inscreve Por favor Por favor galera, se inscreve mano Se não Se não YouTube Ah! Também se inscreve no canal Miguel Guini Me Play Por favor galera se inscreve no canal Por favor se inscreve no canal do Caio Caio, youtuber Tá com a foto de um cara Do Free Fire Vamos comer um de cada vez, né? Olha Quer jogar uma? E aí, galera Eu vou começar Eu vou começar Meu Deus do céu Qual? Comer m&m com isso Tá bom A boquinha, olha É bom? É bom? Deixa eu jogar um É bom É bom? É bom? É bom pra mim Deixa eu ver Olha aí, galera Não, não, não. 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Vamos rir. Por que? Cara, estava de grosa. Agora me convida melhor. Vamos jogar. Vamos jogar. Por seu vez. Você matou o quadro. Você entrou no top 10. Esse foi o vídeo galera, espero que vocês tenham gostado O Danemão é zoado Não tem 39